Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já mande esse vídeo aqui, pelo menos pra uma pessoa. Uma pessoa que você sabe que não conhece o canal, mas se conhecer o canal, vai adorar. Independente da minha cara, você vai assustar ela ou não. Vai adorar. Manda aí pra poder ajudar o canal. Vocês sabem da dificuldade que tá aqui pra poder engajar o vídeo. Então, manda aí, compartilha o vídeo pra poder ajudar. É claro! E, pessoal, pra você que tá passando por uma crise financeira, problemas pra poder pagar a conta, quem nunca passou por isso, né? Mas eu vou te falar, tem como sair dessa. E não é daqui a um mês, não. Tem como sair dessa hoje. E eu tô falando por experiência própria. Tem uma nova profissão aqui na internet que me ajudou a sair do vermelho e tá ajudando muita gente a sair do vermelho também. Quase todo dia, praticamente todo dia, eu tenho mostrado depoimento aqui no canal de pessoas que saíram da crise financeira por causa dessa nova profissão. Então, se você quer sair da crise financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o passo a passo de como você vai fazer pra sair agora dessa crise e nunca mais entrar nela de novo. Certamente que sim! Bom, pessoal, quem nunca ficou revoltado com uma suposta vítima da sociedade? Se hoje, eu ou você ser assaltado por um marginal, é capaz do advogado do Estado chegar mais rápido pro marginal do que o seu próprio advogado, que vai estar preso do trânsito ou em algum outro compromisso. E mais, se a polícia capturar o marginal na rua, inacreditavelmente, assim quando a gente tá sozinho, peida e aparece gente, então, é o policial algeimar o cara, vai aparecer alguém pra falar coitado, tá machucando o coitadinho, não precisa nem de evidente, né? Sempre acontece um negócio desse, é inacreditável. Em falar em evidente, eu não acredito em evidente, tá, pessoal? É aquele negócio, a única vez que eu acreditei em evidente, eu liguei e perguntou meu nome, eu desliguei. Eu acho que não passou muita confiança, né? Mas, enfim, devido a essa inversão de valores que a gente tem vivido hoje, né? O marginal hoje tem mais valor do que o policial, tem mais valor do que a gente mesmo, que paga nossos impostos, faz tudo. Um policial perdeu a paciência durante uma entrevista e meteu o pau no pessoal dos direitos humanos ao vivo. Até que, enfim, alguém teve coragem, né? Teve peito. Vamos ver o vídeo, pessoal? Depois eu vou comentar mais, fica até o final que esse vídeo tá muito bom e já deixa o seu like e vai compartilhando aí pra poder ajudar o canal. Ô Fabiano, o que chama atenção nessas ocorrências todas é o trabalho incansável das guarnições de todas as polícias da nossa cidade, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a Polícia Civil, mas que todo o trabalho realizado resulta na recuperação da arma, mas, infelizmente, pode ter sido, mais uma vez, enxugado gelo, visto que algumas situações têm incomodado, não só a sociedade, como também a polícia. Pô, Chico, na verdade, nós não trabalho, mas eu trabalho de nada, porque o nosso trabalho agora não tá servindo absolutamente de nada. Então a gente faz essa correria toda aí, porque a gente também não pode cruzar os braços, não pode entregar de mão beijada, mas, infelizmente, agora aqui na nossa cidade estamos sendo regidos pela audiência de custódia. Quem tiver interesse pode pesquisar lá, é a resolução 203 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e lá tá explicando certinho como acontece. Então, nesse caso, eu não sei nem dizer, pelo fato de ser menor, você já não vai sair. Mas, se nós tivermos apresentado aqui um maior, por crimes de maior potencial, seja roubo, estupro, homicídio, ele tem por obrigação, o Estado tem por obrigação, de apresentar esse indivíduo em 24 horas, em 24 horas, ele tem que ser levado à frente da autoridade justiária, ao juiz, na presença do promotor, um advogado particular, se ele não puder, o Estado tem que constituir um advogado pra ele. Essa audiência, ela é unicamente exclusiva, eu repito, é unicamente exclusiva, pra saber como foi a abordagem policial. Como foi desde o momento da abordagem. Então, o que se é debatido ali, não é o que ele fez. Os danos que ele causou, o crime que ele fez. É como foi a abordagem policial. Como o policial militar o abordou, como foi, pra onde ele foi levado, se ele sofreu alguma agressão, se ele foi algemado. Se porventura, se tiver tudo belezinha, como foi aqui na Polícia Civil, se foi feito exame, se foi bem tratado, essa é a questão. Inclusive, nessa audiência, é orientado que ele nem esteja algemado. É algo assim que pra nós, policiais militares da rua, que estamos aí, como vocês têm sempre acompanhado, estamos aí diuturnamente, né? Frente aí, essa cidade nossa aqui, ela é, o índice de criminalidade aqui é muito alto, muitas ocorrências de gravidade. Infelizmente pra nós, nós estamos agora algemados. Nós estamos algemados. Porque eu não sei se o miserável desse aqui vai chegar lá na audiência e vai dizer se foi agredido. E infelizmente, né, nessa situação, o ônus da prova não cabe a ele que acusa, cabe a nós se defender. É diferente de você, qualquer cidadão comum, se você acusa alguma pessoa de qualquer jeito, você tem que provar. ainda sob pena de ser responsabilizado se não provar. Nós não. Ele vai nos acusar na audiência, como já tem policiais respondendo. Ele vai nos acusar. E isso aí é remitido pro quartel. Nós vamos ter que tomar nosso depoimento e caçar o jeito de provar a nossa inocência. Então, se o miserável desse se lesiona lá dentro da cela, eu não sei o que vai acontecer pra lá. Ou seja, o cara que assaltou, que praticou o delito, ele vira vítima. Olha só, que interessante, não? Nós temos policiais já respondendo. E o pior é que é sempre empurrado. Nós, um crime de maior potencial, que geralmente já se fala logo em tortura. E quando se fala em tortura, não é só aquela física. Se ele chegar lá e ficar dizendo, ah, me ameaçaram, não sei o que, nós ainda entramos em tortura física. É uma pena muito grave pra nós. É psicológica, né? A tortura é psicológica. Então, é algo assim, que foi uma inversão de valores absurda. É algo pra nós que marcou na polícia. Infelizmente, não é só aqui, isso é no país todo. Isso é um tratado internacional, americano, não sei aonde. Que isso é o direito humano, que não tem o que fazer. Então, pra frear a gente, frear o trabalho policial, ele ficou pegando esses tratados de fora e põe no Brasil. Só que você não vê ninguém, absolutamente ninguém, fazendo tratado nenhum, pra saber como é que estão as vítimas de ontem. Exatamente. Se tiveram seus objetos devolvidos, se estão sofrendo algum tipo de trauma, isso aí é normal. Por direitos humanos, isso é normal. O anormal é esse cidadão que tá aqui, que pra eles, é vítima de uma sociedade opressora. A culpa são de nós. É do cidadão que trabalha, é nós, nós que somos opressores. Eles não, eles são os coitados. E esse roubo de ontem, pra você ter uma ideia, você vê, fizeram um roubo, subtraíram lá, roubaram aquele monte de moleque que são um monte de covarde, que foram roubar a sua mulher. Depois já foram ao distribuidor e roubaram um monte de bebida que é pra comemorar. Levaram lá três motos, vários celulares, e ainda foram comemorar. Entraram numa residência e de posse de arma de fogo em punho, colocaram essa arma contra uma criança de três anos de idade no chão. Pra você ver, pra não acontecer nada, isso não é uma arma dessa dispara. Você vê o juízo que tem um moleque desse, um inútil desse aí. Então eles não tão nem aí, você apresenta ele, daqui a pouco ele tá dando risada, ele sabe que vai ficar em punho. É incrível, né? E ainda tem gente que defende esse tipo de gente. É que nem, eu tenho um amigo policial, ele falou que teve uma vez que ele tava na rua, né, andando na rua e ele viu uma senhora sendo assaltada. Ele correu atrás do cara, conseguiu imobilizar o marginal, né? Aí na hora que era pra senhora poder ir lá pra estaquete e tudo mais, registrar, ela falou, não, eu não vou registrar não, coitadina, merece mais uma chance. Se sou eu, o policial, eu falo pra ela, a senhora tá pensando que é o que isso aqui? É jogo do Mario? A senhora tem três vidas? Aqui não, minha querida, se a senhora entrar pelo cano, não entra pelo cano e sai em outra fase não, sai dentro do caixão. E aí você vê, né, uma senhora bem idosa, ele falou que era bem idosa, né, era tão idosa que se levantasse o braço pra cima era capaz de Deus puxar. E aí você vê idosa e sem discernimento nenhum. Aí agora vai saber se um cara desse assaltou umas pessoas, se fez a maldade com uma filha de alguém, se acabou com a vida de uma outra pessoa aí por esse caminho. Hoje, na minha opinião, a violência que a gente vive é por falta de duas coisas, educação e punição. Porque se a pessoa não tem educação, ela tá sujeita a fazer coisas erradas. E se ela não tem punição, ela tem certeza de que a coisa errada que ela fizer vai ser lucrativa pra ela. É que nem em casa. Se seu filho tá lá, faz um monte de besteira, vira um monte de coisa, põe o dedo na tomada, rasga tudo. Se não tiver uma palmada, se não tiver uma punição, ele vai ver que ele pode fazer, pode continuar fazendo e isso vai passar quando ele crescer para a sociedade. Pode até ser que ele não vire um marginal, mas vai ser uma pessoa mimada que vai ter problema com muita gente. Agora, você pode ter certeza se a pessoa tiver educação na base, as leis mudarem e começarem a ter punição, punição de verdade, sem saídinha, sem nada dessas coisas que hoje a gente vê, na minha opinião, na minha humilde opinião, com certeza o país muda. Bom, essa é a minha opinião, né? Bom, pessoal, e pra você que ficou até aqui pra saber mais sobre essa nova profissão que tem ajudado muita gente a sair da crise financeira, preste atenção que pode ser a sua oportunidade de ganhar dinheiro. E não tem nada a ver com pirâmide, marketing multinível, é um trabalho sério e honesto. Eu não estaria aqui colocando a minha cara, indicando algo pra vocês se não fosse realmente sério e se também não fosse algo que eu não acreditasse. É uma profissão que mudou a minha vida financeira e é exatamente por isso que eu indico aqui pra vocês. Se você tiver hoje tempo pra se dedicar pelo menos duas horas por dia pra essa nova profissão, você tem a possibilidade de tirar entre 3 a 5 mil reais. Ou mais, hoje, só pra vocês terem uma noção, eu pago todas as minhas contas através dessa nova profissão. E aí você vê como que as coisas são irônicas, né? Antigamente, eu não acreditava em trabalhos pela internet e hoje, ele paga minhas contas. Então, se você quer mudar a sua vida financeira assim como eu fiz com a minha, clica aqui, ó, no primeiro link da descrição que o meu amigo Thiago vai te ensinar o passo a passo de como que você vai transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Isso, você aparecer na frente dos vídeos ou não. Isso vai ser uma escolha sua. Então, clica no primeiro link, assiste o vídeo todo que vai aparecer pra você que já vai mudar a sua cabeça. Bom, pessoal, comenta aí o que você acha que tem que ser feito pra poder diminuir a violência. Apesar de a gente já ter conseguido diminuir a taxa de violência no país, o que você acha que ainda tem que ser feito, o que falta pra poder acabar de vez com isso? Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, animal! tchau, tchau, tchau!